Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vim falar sobre a promoção aí que chegou no TikTok no valor de R$175,00. Vou passar para vocês todos os detalhes e também deixar alguns comentários, né? Como sempre, vale a pena ficar pensando sobre essas promoções, que vale a pena, não vale a pena, enfim. Gostaria de convidar quem não for inscrito no canal para já se inscrever no canal, já deixar um like no vídeo e, claro, participar também dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. E agora aí tem um grupo de Facebook, estou deixando os links dos grupos aqui na descrição do vídeo. Basicamente para você poder divulgar os seus códigos lá, também ganhar um dinheiro a mais através de uma divulgação maior. Porque é liberado, você pode divulgar lá os seus códigos e links de aplicativos e sites de renda extra para acabar ganhando mais através de uma divulgação melhorzinha. Sempre bom divulgar mais, né, pessoal? E também você fica lá sabendo de notícias, novidades e bugs. Então, sempre compartilhando em primeira mão os problemas que surgem aí nos aplicativos. Vamos lá, então. TikTok, vamos no canto inferior direito, aqui em perfil, e no canto superior esquerdo na moeda dourada. Pessoal, aqui a gente já dá de cara com a promoção, como vocês podem ver, convide 5 amigos e ganha até R$175. Essa promoção aí, eles dizem recompensas especiais por convite, vai até o dia 14 de outubro. E a gente está aqui, ó, no dia 11 de outubro. Então, vale a pena, assim, aproveitar, apesar de não ser um valor elevado, na verdade, é um valor abaixo do que eles estão acostumados a colocar desde o começo desse ano, mas mesmo assim, vale a pena bastante. E vale mais a pena ainda, pelo que eu vejo, para o convidado que entra nesse momento. O convidante está ganhando R$35 pelo convite, mas o convidado, como eu vou mostrar para vocês aqui, está ganhando mais. Estou deixando aqui na descrição o link para você entrar no TikTok, se você não tiver ainda. E como vocês podem ver, abre exatamente essa tela aqui no navegador, quando você clica no link. Participe do TikTok usando o meu código de convite e nós dois ganharemos até R$150. Um pouquinho mais embaixo tem o código 20357926. Aí eu aconselho você já apertar em copiar, você vê que sobe ali em cima a mensagem código copiado. E aí sim, você aperta em baixar do TikTok, que ele vai fazendo o download, vai instalar. E quando solicitar o código, você vai simplesmente colar, em vez de ter que ficar digitando manualmente esse código inteiro aí. Então pessoal, vou mostrar para vocês aqui os detalhes dessa promoção. R$175 por 5 convidados, então R$35 por cada convidado, mas lembrando que não são R$35 imediatos. O valor imediato que você ganha na hora, quando a pessoa insere o seu código de convite, é R$1. Depois você ganha mais R$1 quando a pessoa convidada assistiu os vídeos no TikTok pelos primeiros 3 dias. Depois você ganha mais R$2 quando o convidado assistiu os vídeos no TikTok pelos primeiros 6 dias. E aí completando 10 dias assistidos consecutivamente, R$31 a mais. Aí totalizando sim os R$35. Vocês podem ver que a dificuldade grande aí está em chegar no décimo dia, sendo que a maior parte do valor está no décimo dia. São R$31 no décimo dia, sendo que o total é R$35. Realmente está bem difícil mesmo. Inclusive porque vocês podem ver na descrição de cada uma dessas fases aí de dia assistido, que você ganha mais R$1, mais R$2, mais R$31, está assim o requisito. Quando seu amigo assistir a vídeos 30 minutos por dia. Então é bem difícil mesmo as pessoas assistirem isso tudo. Vou até mostrar para vocês o meu histórico aqui de convites. As pessoas realmente não estão assistindo, não estão nem passando do valor básico de R$1, que é o mínimo aí só pela pessoa inserir o seu código. Normalmente não estão nem passando disso. Quando muito, teve um aí que chegou ao terceiro dia consecutivo. Mas realmente essa barreira aí de 30 minutos por cada dia, todos os dias seguidos, até juntar 10 dias. Essa barreira de 30 minutos por dia está muito difícil mesmo. Está bem complicado. Como vocês podem ver, estou puxando aqui para baixo o histórico dos convidados. Não teve um que ultrapassou o valor inicial de R$1. Só teve um aqui, já mostrei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6, teve um que passou aí do valor de R$1, rendendo R$2, porque chegou ao terceiro dia. Mas, puxando para baixo aqui, vocês veem que realmente foi um caso isolado mesmo. A maior parte das pessoas não passou nem do R$1, só ficou em R$1 mesmo por inserir o código de convite e não chegou a render mais dinheiro do que isso. Como vocês podem ver, realmente nessa promoção aí, com valor de R$35, a realidade é que está bastante difícil mesmo que algum convidado acabe passando ali dos dias assistidos e acabe rendendo mais do que R$1, que é o valor básico mínimo aí, só pelo fato da pessoa inserir o seu código. Enquanto isso, o Kuai está sempre bombando aí nas promoções. Vou até mostrar para vocês a promoção de R$100, que acaba hoje essa promoção de R$100 do Kuai por convite. Dia 11 de outubro acaba hoje mesmo. Só que o Kuai está sempre renovando aí promoções com valores muito interessantes por convite. Olha só, R$100, só que nas últimas semanas sempre foi assim, R$70, R$80, R$85 por convite. Na última semana foi R$100, eles repetiram agora nessa semana R$100. Provavelmente amanhã vai acabar saindo uma nova promoção com um valor equivalente aí, R$70, R$80, R$85, quem sabe voltem a repetir R$100 aí. E tem uma galera que fala que infelizmente fica dando falha no saque no Kuai, mas para mim, todas as vezes que deu falha no saque do Kuai, eu fui lá e consegui sacar de novo no dia seguinte, esperando as 24 horas. Foram poucas vezes que deu falhas no saque, mas eu acabei sacando ali no dia seguinte, depois de esperar 24 horas. Vou até apertar em sacar aqui para mostrar para vocês. R$20, sacar, seleciono o método de saque, Pix, confirmar. Ó, deu falha no saque, isso às vezes acontece, é raro, mas de vez em quando acontece, infelizmente. E aí eu vou lá, daqui a 24 horas, e saco, solicito o saque e realmente consigo sacar. Sempre foi assim comigo, nas poucas vezes que deu falha de saque, eu fui lá depois de 24 horas e saquei e realmente consegui realizar o saque. Vou até trazer o feedback disso aqui para vocês depois, mas é isso. Ao vivo aqui, como vocês podem ver, deu falha no saque, mas amanhã eu vou realizar o saque de novo. E espero que, como sempre, acabe dando certo aí o saque, porque sempre foi assim para mim. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na renda extra. Valeu, um grande abraço.